Lendas podem ser bem assustadoras a ponto de tirar o nosso sono. Algumas histórias são tão bem contadas que a gente até se pergunta será que isso realmente existiu? Claro que a internet não ia perder tempo e várias dessas lendas foram criadas aqui na internet pra dificultar mais ainda as nossas noites de sono. E hoje eu vou contar pra vocês 3 dessas lendas que são super famosas aqui na internet. Oi, eu sou a Cybele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Oi, gente! Fala, oi, Vitor! Oi, gente! Vitor tá distante hoje de vocês. A gente tá trazendo aqui pra vocês algumas creepypastas e vocês estão gostando bastante. Vocês estão pedindo creepypasta, eu tô adorando as sugestões, tô lendo várias. E tá tendo até reclamação de que tá muito de boa, não tá muito assustadora. Gente, vocês se preparem, tá? Que a gente tá preparando algumas que vocês não vão conseguir dormir à noite mesmo. Mas nem toda creepypasta é criada em primeira pessoa igual a gente tá trazendo, né? Contando histórias. Tipo as histórias que a gente traz do Reddit. Algumas creepypastas são criadas como lendas mesmo. Como histórias que a gente não sabe se aconteceu, se aconteceu, o que que tá rolando aqui. E tem algumas pessoas também comentando que não sabem o que é uma creepypasta. Creepypastas são histórias mesmo que são criadas pela internet. Às vezes a gente sabe quem é o autor, que nem o caso da Casa Sem Fim, que a gente falou quem é o autor no vídeo. E tem o caso do Antran, que foi a última creepypasta que a gente trouxe, que o autor é desconhecido. É desconhecido porque às vezes foi criado em algum fórum, algum anônimo postou e criou toda uma fome em cima da história, o pessoal gostou bastante e essa lenda começou a ser repassada e tal. Então assim, acontece que algumas histórias a gente sabe de onde veio, outras não. Mas são lendas criadas na internet. E no vídeo de hoje a gente vai conversar exatamente sobre essas creepypastas que não são em primeira pessoa. São lendas, são coisinhas assim que deixam a gente meio amedrontada. Teve algumas aqui que eu já acreditei, tá bom? Temos passados que eu acreditava em tudo que eu lia na internet. Então já que a gente vai trazer três famosas, depois eu quero saber se vocês já conheciam e também a gente vai querer saber quais creepypastas famosas que a gente não falou também. Mas antes da gente ir pro vídeo de hoje, eu tenho um anúncio pra vocês, tutupom. Tá rolando um sorteiozinho gostoso pra quem apoia aqui o canal. A gente tem duas plataformas de apoio, que é o Seja Membro aqui no YouTube e o Apoia-se. Tem essas duas formas de apoiar o canal, além do Pix, mas nessas duas plataformas a gente vai fazer um sorteio, gente. Vai ser desse livro aqui. Sempre a gente de cabeça pra baixo, gente, incrível. Ladiva e Alparque e outras histórias que são contos do Tanto Tupiaçu, o maravilhoso que já esteve aqui na Terra do Medo. Ele é um autor incrível, um contador de histórias maravilhoso. E ele mandou exemplares aqui pra Terra do Medo e a gente vai sortear com quem apoia. Além do livro, vai junto essas coisinhas aqui maravilhosas que são bótons da Terra do Medo, tutupom. Nossa, eu deixando cair tudo. Mas são bótons da Terra do Medo. Ah, que delícia! Mas, Sibeli, como faço para apoiar e participar desse sorteio incrível? Eu te falo. Temos aqui o Seja Membro, que é aqui no YouTube mesmo. R$4,99, tá? Bem baratinho em momentos de crise, se você puder. E também temos o Apoia-se. Lá tem as opções de R$5 e R$10 também pra você apoiar. Então, se você quiser, se você puder apoiar, gente, participa do sorteio que vai ser, ó, topíssimo. Já deixa o seu like pra gente, então, ir pra essas creepypastas de hoje, porque tá assustador, tá? Prometi sustos aqui, hein? A primeira creepypasta que a gente vai falar aqui é o Karazi. E, gente, vou mentir pra vocês, não. A primeira vez que eu ouvi falar do Karazi foi um conto, uma história da Veia dos Causos lá no Twitter. E eu fiquei com muito medo, tá? Fiquei com muito medo porque é aquele tipo de história que a gente lembra antes de dormir. O Karazi, gente, é aparentemente um fantasma de uma criança. Ele tem ali por volta de 6 anos de idade. Os olhos dele são muito escuros, sem íris nenhuma. Então, é aquela coisa toda preta olhando pra você. E a boca dele, você não consegue distinguir muito bem a boca dele, porque é tipo um risquinho, assim, como se fosse uma boca costurada. Durante a noite, ele entra na sua casa e ele se esconde em qualquer lugar. Menos no quarto. Aguarde. O Vitor soltou um like bomb ali, nem terminou ainda de contar. E aguarde. Ele pode se esconder, gente, embaixo de um sofá, naquele espaço da sua estante, onde a gente colocava DVD, sabe o aparelho de DVD que ninguém mais usa hoje em dia? Não tem DVD lá, ele se esconde lá. Se tiver DVD também, ele se esconde. Pode ser entre um livro e outro. Por quê, gente? O Karazi não é uma criança comum. Ele consegue adaptar o corpinho para caber em qualquer lugar. Aí você tá deitado lá na sua cama, o Karazi já tá na sua casa. Ali é espreita. Aí você, sei lá, bateu uma sede, vou lá beber uma aguinha, um negócio. Ah, esqueci a TV ligada, vou lá desligar a TV. Ah, vou ajeitar alguma, trancar uma porta. Pronto, já é o suficiente para o Karazi te ver e ficar ali te observando. E você sente os efeitos logo na hora que ele te observa, porque você já fica completamente incomodado e bate aquela insônia que você não consegue dormir de jeito nenhum. Diz que se você se concentrar bem, você até consegue ouvir o Karazi. Pode ser a respiração dele enquanto tá na sua casa. Pode ser que ele esbarre em algum objeto e deixe cair pra você ouvir um somzinho. Então, qualquer barulho que acontece ali na sua casa à noite, pode ser o Karazi. Aí que vem a parte mais assustadora pra mim, que é o seguinte. Se ele perceber que você saiu da sua cama por algum motivo, que nem eu falei, pra desligar uma televisão, trancar uma porta, beber uma água. Se ele perceber que você saiu, isso pra ele já vai ser uma permissão pra ele entrar no seu quarto. A partir do momento em que ele entra no seu quarto, ele vai se instalar em algum lugar também. Pode ser embaixo de uma cama, pode ser em cima do armário, dentro do armário. Pode ser em qualquer lugar, porque, que nem eu falei, ele se molda ao ambiente que ele tá, ao lugar que ele quer se encaixar. Aí, bate pro abraço, qualquer barulho que você ouvir é o Karazi. Ele tá lá e você ouve um arranhão, ouve um ruído de noite, um troço embaixo da sua cama, é o Karazi. O Karazi pode ter a maior certeza da sua vida. O tempo vai passando, e você pode começar a avistar o Karazi pela sua casa. E pior, quanto mais tempo ele passa na sua casa, mais tempo você consegue ver o Karazi. Aí você vai deixar de ver ele só à noite, e vai passar a ver durante o dia também. Então, gente, à noite, se você estiver pensando ali, hum, vou beber uma água, vou apagar uma luz, vou trancar uma porta, não vá. É assim, pro vier das dúvidas, não vá, porque não tem, é, a história não explica muito bem como você pode se livrar dele, como você pode não permitir que ele entre. Então, acho até complicado, porque o pior momento de você lembrar do Karazi é exatamente quando você deitou na sua cama pra dormir. Por que que essa lenda me assusta, gente? Porque eu sempre ouvi que o mal precisa da sua permissão pra entrar, de alguma forma. Tanto que eu sempre falo aqui no canal o seguinte, não responde fantasma. Fantasma, ah, você ouviu o seu nome? Não responde. Ah, acho que minha mãe me chamou, hein? Vai no quarto, vê se ela te chamou mesmo. Não responde de imediato. Por quê? O fantasma, o troço, pode ter ali aquela permissão pra entrar na sua casa. O Karazi, gente, não, o Karazi já é outro esquema, porque ele não precisa dessa permissão. Ele só entra, entendeu? A questão é essa, é isso que pega na lenda do Karazi. Vamos então pra segunda creepypasta, que é... Essa é muito famosa, gente. Essa é, ó, top no rolê. Chama Candle Cove. Claro que é famosa pra quem ali já tá imerso no universo das creepypastas. E a gente já falou aqui no canal sobre a série Channel Zero, que é uma série que cada temporada ela pega uma creepypasta pra se inspirar ali e fazer toda a história, né, adaptar a história. Candle Cove foi pega na primeira temporada de Channel Zero, pra eles produzirem e adaptarem. E essa lenda conta a história de um suposto programa de televisão que passava ali entre 1971 e 1972 e que as pessoas se reuniram ali num fórum e começaram a lembrar. Ah, tem esse programa e tal, passava, alguém mais lembra? Nada de muito assustador, né? A gente até passa por isso às vezes. A gente tá conversando com alguém. Ah, e aquele filme você viu também, não sei o quê. Ah, aquele programa de televisão, coisa e tal. Só que Candle Cove era um programa diferente. Era um negócio completamente macabro e as pessoas não encontravam nada sobre ele na internet, por exemplo. O formato dessa creepypasta é diferente. Ela é no formato de uma discussão em um fórum. Como, por exemplo, o Reddit que a gente traz aqui. A gente pega a história lá do Reddit pra contar pra vocês. Então, é tipo um Reddit. O nome do post inicial era Candle Cove, um show infantil local. Aí a história conta o seguinte. Uma pessoa postou em um fórum de nostalgia perguntando isso, né? Candle Cove, um show infantil local. E perguntava ali, gente, alguém mais lembra do Candle Cove? Que era um programa que passava entre 1971 e 1972. Era um programa meio macabro, assim. Eu lembro que passava por volta de 4 horas da tarde. Aos poucos, as pessoas vão ali conversando. Cada um posta uma coisa que vai montando como era esse programa. E aí as pessoas começam a se perguntar assim, gente, como que deixavam a gente assistir esse programa? Porque era muito macabro. Em resumo, esse programa era um programa de fantoches. O que me lembrou muito de um Hug Me, I Am Scared. Que é uma série aqui do YouTube. Inclusive, me falem se vocês querem que eu fale sobre essa série. Porque já me pediram aqui, mas não sei. Me falem se vocês querem que a gente traga Don't Hug Me, I Am Scared aqui no canal. E aí o personagem principal desse programa era um pirato chamado Percy. E esse pirata parecia ser uma junção de vários bonecos, assim, como se fosse uma coisa improvisada. A cabeça era meio de uma boneca de porcelana. E o programa como um todo parecia ser um programa de baixo orçamento. Nessa história também tinha o Pega Peles. Que era um personagem que fazia exatamente o que o nome dele diz. Pegava peles. E ele tinha uma cartola. E essa cartola parecia ser feita de pele humana. Toda costurada, coisa e tal. E também tinha uma menininha. E parecia que essa menininha tava muito desconfortável ali com aqueles bonecos. Ela não tava à vontade. Não era uma coisa felizinha. Os personagens ficavam num navio chamado Laufenstock. Que tinha uma boca na frente desse navio. E essa boca ficava aberta. como se o navio tivesse engolindo o mar. As pessoas desse fórum, então, começaram a lembrar de um episódio específico desse programa. Que começava ali, abertura, felizinha, coisa e tal. E aí, o episódio ficava muito macabro. Por quê? A música de abertura acabava. E começava a ter flashes ali do rosto dos personagens. A menininha começa a gritar e a gemer, a tremer. Como se ela tivesse desesperada. Não tivesse nada confortável ali. Como se ela tivesse desesperada por horas e horas. Em certo momento, uma pessoa fala que foi conversar com a mãe e foi perguntar Mãe, esse programa você lembra? Passava tal? Aconteceu realmente? E aí, a mãe falou assim Nossa, que engraçado você me perguntar desse programa. Aí, ele perguntou Por quê que é engraçado a gente perguntar desse programa? Aí, ela falou que ele, quando ele era criança, ele virava pra ela e falava assim Mãe, eu vou assistir Candle Cove. Aí, ele ligava em qualquer canal que tivesse chuviscando tivesse aquela interferência da TV quando não tem nenhum canal conectado. E ele sentava na frente da TV com a TV este ano e ficava lá durante 30 minutos. E a mãe achava super normal isso. Achava, achava que era a imaginação dele. Assim, Ah, você era muito criativo com seu show de fantasmas. Inclusive, gente, fizeram até uma reconstituição desse episódio, tá? E eu vou deixar uns trechinhos aí pra vocês. Antes da gente ir pra última creepypasta, já deixa aquele like e confere se você tá inscrito nesse canal. A expressão é uma creepypasta que já me assustou muito, gente, porque tá naquele bolo de coisas que eu lia quando eu acreditava em quase tudo que eu vi na internet. E eu pensei assim, Nossa, isso aconteceu mesmo? Que louco, cara. Que medo. CandleCove também. Eu lembro que eu li que é creepypasta em formato de fórum, né? Então eu achei que era um fórum de verdade. Tem muita creepypasta que a gente fica assim, Será que são relatos reais? Não são e tal? Mas dá pra ver quando o negócio é muito compartilhado de uma mesma maneira, sabe? Dá pra gente perceber o que é creepypasta ou não. E tem também uns sites que são só de creepypasta que tem essas histórias lá. E aí a expressão conta o seguinte. Essa creepypasta é conhecida como A Expressão ou A Mulher Sem Expressão. A história conta que uma mulher chegou em um hospital, ela tava vestindo uma bata branca, um vestido branco e tava toda ensanguentada. Tinha muito sangue. Nada de muito anormal, né? Porque hospital chega, emergência de tudo quanto é jeito. Mas tinha alguma coisa nessa mulher que chamava muito a atenção. Primeiramente que ela não parecia um ser humano comum. o rosto parecia ser de plástico, apesar de a textura, o corpo, era de um ser humano comum. Mas ela parecia um manequim quando você olhava. Parecia um manequim. E o que mais chamava atenção mesmo era o rosto dessa pessoa. Porque o rosto era perfeito em questão de não tinha nenhuma falha, não tinha nenhum poro. Parecia que a pessoa tinha passado uma cera no rosto, assim, ela não tinha sobrancelha, não tinha nada. e era tudo muito bem feito. Parecia plástico. E o rosto dela ficava parado e ela não mudava a expressão por nada. A história conta que ela tinha presas entre os dentes e a boca dela, a mandíbula, tava travada. Então, não dava pra ver o resto dos dentes dentro da boca dela. O vestido dela ainda tava, tipo, como se ela tivesse jorrando sangue, tava encharcado, como se tivesse muito sangue saindo dela. E até que o momento que saiu sangue pela boca dela e ela entrou em colapso. Quando viram ela na recepção, apesar da situação muito esquisita, né, dela parecer um manequim, pegaram ela e levaram pra um quarto limpo. Antes dela ser preparada ali pra ser sedada, ela tava tranquila. Tranquila até demais, ela tava sem expressão nenhuma. Como diz o nome da história mesmo, ela tava neutra. Os médicos acharam melhor conter ela ali até chegarem as autoridades, a polícia pra saber o que aconteceu, quem é ela. E ela não lutou contra eles, ela tava paradinha ali em primeiro momento, tava aceitando tudo. Mas eles não conseguiam ter nenhum tipo de resposta dela, nenhuma resposta vinha dela, ela não falava nada e os médicos se sentiam meio desconfortáveis em olhar diretamente pra ela. Isso foi no primeiro dia. No segundo dia, as coisas foram completamente diferentes. Porque quando tentaram aplicar mais uma dose ali do sedativo, ela começou a lutar e ela tava lutando com toda a força do mundo. Tiveram que vir várias pessoas ali, vários médicos pra tentar segurar ela e mesmo com várias pessoas segurando ela, ela conseguiu levantar. Só que o rosto dela continuava inexpressivo. Ela então procurou um médico específico, olhou pra cara dele e na hora que olhou pra cara dele, ela esboçou um sorriso. Tava aquela loucura no hospital, gente, naquele quarto, todo mundo desesperado gritando. E eles perceberam naquele momento que ela não tava realmente ferida. Todo aquele sangue que tava jorrando dela, ninguém tava entendendo muito bem de onde que tava vindo porque ela não tava ferida, não tava nada. O médico que ela tava olhando perguntou pra ela amedrontadíssimo, o que diabos é você? Nessa hora, ela virou assim, encostando a bochecha no ombro assim e sorrindo pra ele ainda de forma macabra. Teve ali uma pausa de silêncio e a segurança do hospital foi alertada e os médicos podiam ouvir os seguranças vindo pelo corredor. A coisa, também ouviu aquela mulher esquisita, também ouviu os seguranças vindo. Nesse momento, ela foi pra cima do médico e aí, meu filho, vai pra frente e a sua pra trás. Ela pegou, mordeu aqui no pescoço dele e ele começou a se debater, se engasgou no próprio sangue. Quando ele tava engasgando, ela chegou com o rostinho ali bem próxima dele, viu ele morrendo, ele perdendo a vida ali na frente dela e aí, ela sussurrou no ouvido dele, eu sou o Deus. A equipe tava ali sem mover um músculo, tava paradíssima, todos os médicos naquele quarto, estavam assim, vão ficar aqui quietinho enquanto os seguranças não chegam. E aí, a mulher, aquela coisa esquisita, tirou o sorriso do rosto e ficou inexpressiva de novo. E ela foi tirando a vida da equipe que tava ali naquele quarto um por um. Só uma das médicas sobreviveu e depois dessa experiência, ela só conseguia descrever essa mulher como a mulher sem expressão. Depois desse ocorrido, falam que ela desapareceu e não se sabe onde ela pode atacar novamente. Com esse final, gente, quando eu acreditava nessa história, eu ficava assim, ela vai me atacar, ela vai saber que eu li a história dela e vai vir atrás de mim. Eu estou ferrada. Então, por isso que eu tinha muito medo dessa história. E me falem se vocês conheciam também essa história. Dá uma olhadinha aqui na descrição que tem os links do Apoia-se, do Seja Membro pra vocês participarem desse sorteio maravilhoso. E já aproveita que você tá aqui na Terra do Medo, não sai da Terra do Medo. Eu vou deixar dois vídeos aqui pra vocês. O primeiro é o Chupacabra que também ali a internet deu uma impulsionada pra essa lenda. E também vou deixar aqui a primeira Creepypasta que a gente trouxe pro canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Dá tchau, Vitor! Tchau, gente!